O deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Foi compartilhado com a iniciativa privada. No entanto, o financiamento da segurança pública não foi assegurado à Constituição Federal. É preciso que nós tenhamos coragem, inclusive, de avançar nesse debate na Constituição Federal. Mas na ausência de uma previsão condicional, esta medida provisória veio em boa hora. Nós somos críticos, sempre fomos críticos das políticas de governo que foram elaboradas na segurança pública, exatamente porque, historicamente, não se atacou, não se enfrentou à questão do financiamento. E fomos críticos também do Michel Temer, inclusive. Mas avançamos na criação do Ministério da Segurança Pública, avançamos na criação do SUSP, na aprovação do SUSP, dando uma prioridade na segurança pública para o Estado brasileiro, para o ente federal da União. E essa medida provisória vem, de alguma forma, ainda que muito insuficiente para a demanda da segurança pública no Brasil, mas ela vem trazer um pequeno alento do ponto de vista de financiamento da segurança pública. Portanto, nós encaminhamos favoravelmente essa proposta por entender que, ainda que não seja o suficiente, mas é um caminho. É o primeiro caminho que, concretamente, a União abre, através da possibilidade de compartilhar recursos da loteria com a segurança pública. Portanto, nós encaminhamos favoravelmente. Nós não podemos conviver com os 60 mil homicídios no Brasil, não podemos conviver com o índice absurdo de apenas 8% dos crimes de homicídio sendo elucidados no Brasil. Nós não podemos conviver com a superlotação dos presídios. Precisamos de ampliar a capacidade para que possamos ter, de fato, uma política prisional eficiente e eficaz e, para isso tudo, precisa de recurso financeiro. Portanto, essa medida provisória vem, sim, responder, ainda que insuficientemente, mas vem responder minimamente à necessidade de financiamento da segurança pública. Portanto, nós encaminhamos favoravelmente a esta medida provisória 846.